Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama pra mais um Giro de Notícias, a primeira edição dessa terça-feira pra gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama, o clube de regata de Vasco da Gama, a maior instituição do planeta Terra e nosso clube do coração, vamos que vamos aqui falar muito sobre o nosso Vasco, a gente fala sobre o jogo de ontem, a vitória de 4x1 sobre o Boa Vista e também vamos falar sobre o próximo jogo, a partida contra o Flamengo no domingo no Maracanã, a expectativa de casa cheia e a torcida do Vasco bastante animada e confiante pra esse jogo aí contra o Flamengo, o Vasco que pode ter reforços importantes pra essa partida contra o Flamengo, será que o Andrei joga? Será que o Capasso joga? Será que o Figueiredo vai estar de volta? Enfim, vamos aqui conversar sobre tudo isso, o vídeo começa depois da vinheta, antes eu conto com você primeiro, deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito, beleza? Deixou o like, se inscreveu, já passamos aqui dos 188 mil vascaínos, bora buscar os 190 mil, a vinheta rodou! E então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando do jogo de ontem, né? O Vasco aplicou aí uma boa goleada sobre o Boa Vista, o Boa Vista que é a equipe mais frágil do campeonato e o Vasco fez o que tinha que fazer, né? O Vasco foi, dominou a partida e goleou, coisas que o Vasco não conseguia fazer antigamente, né? A gente pega aí nos últimos estaduais, do ano passado, do ano retrasado, o Vasco pegava esses times de menor investimento e passava um sufoco danado. Agora o Vasco pega o trem do Amapá, passeou, pega o Boa Vista, passeou. O Vasco vai mostrando aí um bom padrão de jogo, né? Com o Maurício Barbieri, ontem 4x1, dois gols de Pedro Raul, gol de Alex Teixeira também, importante, né? Esse golzinho aí do Alex Teixeira. E também tivemos o primeiro gol de Pumita Rodrigues com a camisa do Vasco, né? O Uruguaio, pela primeira vez, marcando aí com a camisa do Gigante da Colina. Então, assim, uma vitória importante que recoloca o Vasco no G4 do campeonato carioca. O Vasco é o terceiro colocado e vai animado, né? Empolgado para esse jogo contra o Flamengo. Bom, eu vou colocar aqui o treinador Maurício Barbieri falando, né, sobre a partida de ontem e sobre esse início aí de trabalho dele no Vasco da Gama, que está deixando os torcedores animados e esperançosos. Confira o que disse o Barbieri. Eu sempre gosto de frisar que não é a proposta do Maurício, né? Tem as ideias do Maurício, mas a partir daí eu preciso, junto com os jogadores, construir isso um conjunto. Respeitar as características deles, enfim. Convencê-los das minhas ideias, que eles comprem, que eles acreditem naquilo que eles estão fazendo. E eu tenho sentido que isso tem sido muito positivo. Eu acho até que, em função do calor de estar muito abafado, a gente até baixou um pouquinho a intensidade. A gente, normalmente, consegue até mantê-la mais alta. Mas estava muito, como eu digo, abafado, sem vento, quente. Senti que a gente diminuiu um pouquinho. Mas é um bom resultado, a gente precisava desse resultado para subir na tabela de classificação, para poder passar dois adversários diretos, para poder se manter na briga. Isso, sem dúvida, foi o mais importante. Então, está aí, né? Esse foi o Maurício Barbieri, que vem fazendo aí um bom trabalho, né? Esse início de trabalho do Barbieri no Vasco da Gama tem deixado aí o torcedor esperançoso. Eu, particularmente, tenho gostado bastante e estou animado aí com a temporada do Vasco em 2023. A tendência é que, com a chegada de mais reforços, o Vasco tenha uma equipe ainda mais competitiva para o Campeonato Brasileiro dessa temporada. Ontem, Pedro Raul fez dois gols, né? Pedro Raul que estava sendo criticado, principalmente por conta do jogo contra o trem do Amapá, onde ele perdeu um caminhão de gols. Ontem ele fez dois gols e teve um que eu consegui filmar. Então, vou colocar aqui para você se sentir ali dentro de São Januário, principalmente você que mora fora do Rio de Janeiro, né? Não pôde ir ao jogo. Vou colocar aqui a filmagem do gol do Pedro Raul para você se sentir dentro de São Januário, sentir como foi o clima ali rapidinho. Confira. Então, está aí, né? Pedro Raul marcando mais um golzinho. O início de Pedro Raul com a camisa do Vasco, até o momento, é melhor do que o início de Germancano, tá? Com a camisa do Vasco. Depois vou trazer mais informações sobre esse dado, mas já deixo aqui registrado. Enfim, vamos falar agora aqui de Vasco e Flamengo. Partida do próximo domingo e as vendas já estão abertas, né? As vendas acontecem aí no site do Flamengo e as vendas se iniciaram às 10 horas da manhã de hoje. Hoje, sócios do Vasco possuem 50% de desconto nos setores mistos e no setor sul, onde vai ficar a torcida do Vasco, exceto no setor Maracanã+. A retirada de ingressos é obrigatória em pleno 2023. A gente tem que imprimir papelzinho, trocar por outro papel. Isso é inacreditável, né? Era só colocar o QR Code ali no celular e pronto. Mas, enfim, inacreditável como o torcedor é maltratado no Brasil e principalmente no Rio de Janeiro. E a troca de ingressos vai acontecer a partir de quinta-feira no estádio de São Januário, nas bilheterias 5 e 11 e na bilheteria 2 do Maracanã. Então, quem comprou os ingressos a partir de quinta-feira pode trocar aí nas bilheterias de São Januário e na bilheteria 2 do Maracanã. Bom, e para essa partida aí contra o Flamengo, o Vasco vive a expectativa de contar com alguns reforços, né? O principal deles, Andrei Santos. Andrei que ainda não foi anunciado de forma oficial pelo Vasco da Gama, mas ontem esteve lá em São Januário, né? Está aparecendo uma foto dele aí sendo tietado pelos torcedores, né? Galera pedindo foto, etc. E, bom, existe aí uma expectativa se o Andrei vai poder jogar essa partida ou não. E a situação é a seguinte. Para o Andrei jogar o Clássico contra o Flamengo, ele tem que ser inscrito até quarta-feira, até amanhã. Na sexta-feira tem Portuguesa contra Aldax, que marca o início da décima rodada. E o Vasco precisa inscrever o jogador até o penúltimo dia útil que antecede o início da rodada. Então o Andrei tem que ser inscrito até quarta-feira, porque a rodada começa na sexta-feira com Portuguesa e Aldax. Se até amanhã tiver tudo regularizado na situação do Andrei, ele pode jogar contra o Flamengo no domingo, ou pelo menos ser relacionado, né? Não acredito que ele vá começar como titular, mesmo se tiver à disposição, porque ele está chegando agora, etc. e tal. Deve ficar no banco de reservas. É a mesma situação do Manu Capasso. Para o Capasso jogar essa partida aí contra o Flamengo, ele tem que ser regularizado até amanhã, até quarta-feira. E bom, o Vasco deve ter aí dois reforços caseiros, a gente pode dizer aí, para essa partida contra o Flamengo. Dois jogadores que esses sim estão bem mais próximos, né? De estarem à disposição. Estou falando de Marlon Gomes e Figueiredo. A expectativa é que esses dois jogadores estejam à disposição contra a equipe do Flamengo. Jogo no domingo no Maracanã. E você sabe, né? Para fazer aquela fezinha, 1xbet. O link está aqui no comentário fixado. Tem também o código promocional do canal, que te dá 100% de bônus no seu primeiro depósito, para você fazer aquela fezinha lá na 1xbet e dar uma moral aqui para o canal Machão da Gama. É isso, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Essa foi a primeira edição do nosso Giro de Notícias, mas eu volto ainda hoje para falar mais sobre o nosso Vascoão. Tamo junto. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva aqui no canal. Saudações aos Cainas. Até a próxima. Fui!